A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vai ganhar! A gente vai ganhar! A gente vai ganhar! A gente vai ganhar! Agora a Marta! Isso! Vai ganhar! Estão a deixar! Estão a deixar! A China! Vamos a deixar! Mar! Abra! Bom dia! A gente vai ganhar! A gente vai! Faz! A gente vai ganhar! Caliço! Tô passando com oチャート! A gente vai ganhar! Quando ele passar! E aí? O que é o Marcos? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL